Em entrevista à rádio O Tempo, em Belo Horizonte, o presidente Lula reafirmou que o deputado Rogério Correia do PT é o candidato dele a prefeito na capital mineira. Ele disse também que teve uma grata surpresa com o crescimento político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Rogério é o candidato do PT. O Rogério é um deputado que tem uma presença muito grande no Congresso Nacional, tem uma presença muito atuante em Minas Gerais. Ele é um quadro do PT muito respeitável e é normal. Nós temos eleições de dois turnos. É normal que todos os partidos lançam candidatos. No final, aqueles que tiverem melhor condição, disputam o final. Então, o Rogério continua sendo o candidato do PT, o meu candidato a prefeito de Belo Horizonte. A respeito do Pacheco, eu tenho uma grata surpresa, sabe, com o crescimento político do Pacheco. O Pacheco é um jovem, um advogado bem-sucedido, presidente do Senado. Eu acho que ele é hoje, publicamente, a figura pública mais importante de Minas Gerais. Eu acho que ele é uma figura muito importante. Obviamente que as coisas só vão acontecer se ele quiser. Eu não sei se ele quer ser candidato ao Senado, não sei se ele quer ser candidato ao governador, não sei o que ele quer ser. Mas é o seguinte, mas eu acho que ele tem todas as condições de fazer, sabe, uma disputa eleitoral aqui e ganhar as eleições. Eu acho que tem, mas eu não posso decidir por Minas Gerais. Minas Gerais tem o meu partido, tem o partido do Rodrigo Pacheco.